Agora, Diego e Linko, mano, Diego e Linko, Dada a Link, Snooppa, que é as 14, 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 que é as 12, que é as 14, que é os negros. O Negro e o Paraíba... É o soldado do Paraíba Diego e Lincoln A primeira partida É a melhor de três Cinco partidas É o bolinho, cinco partidas Quem ganha, fizer três Melhor primeiro É a parte inicial do jogo É Diego e Lincoln Quem ganhou a primeira Vai dar o sino aqui do recanto direto Dalla, drink, snook bar QS-2, QS-14 QS-14 e QS-2, hein? Aqui, Dalla, é o torcedor do Paraíba, hein? Opa, que bola primatável, hein? Ô, amigo, que bola, hein? Me liga só, me liga só isso aqui Porque eu quero ver Ah, tá, desculpa aí, desculpa Eu nem tava vendo, hein? A gente liga se eu queria Tá bom, obrigado Mas tá meio escuro, ainda não? É, não é Não é, como eu te falo A gente, a gente, a gente Tô começando, tem que me ajudar Tô começando, tem que me ajudar mesmo, hein? Me ajudar Que bola, hein? É o canal do sino aqui do recanto Direto da drink, snook bar QS-2, QS-14 e QS-2 É QS-14 e QS-2 Opa! Vamos lá, gente Mais uma partida A primeira fase é do torcedor do Paraíba É o torcedor do Paraíba Ao vivo Gravando ao vivo Tá na drink, snook bar YS-2, hein? QS-14, hein? YS-2 Opa! O homem tá malavado O homem tá perigoso O homem tá perigoso, hein? Opa! É a QS-14 e QS-2 Tá na drink, snook bar Tá na drink, snook bar E aí, ó, vinha, 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 vinha Zé, vinha, 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 vinha O Língu ganhou. O Língu ganhou.